Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor André Luiz e tenho a honra de dividir com você esse tempo que é tão precioso na presença de Deus, buscando a face dEle. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a sua reflexão. Como têm sido os seus dias? Você tem vivido nesses dias, tem percebido um cansaço além do normal? Você tem tido dificuldades para dormir? Ou então você dorme, mas parece que acorda já cansado, cansada? Parece que há uma dificuldade em conseguir renovar as forças, as energias. Aí o dia fica aquele dia corrido, com muita coisa para se fazer e você não consegue parar. Parece que é o tempo todo ali, a sua mente está em atividade. Enfim, tem sido dias assim, dias cansativos. Sabe por quê, gente? Eu tenho percebido que nós estamos nesses dias, num tempo onde a guerra espiritual, a batalha espiritual, ela tem se avolumado. É lógico, meus amigos, que nós estamos numa guerra espiritual normal, né? Só o fato de estarmos aqui nessa vida, nessa terra, há uma guerra. Agora, a guerra espiritual, ela é uma sucessão de batalhas. Então, nós entramos em grandes batalhas e saímos de batalhas. Às vezes, nós entramos em batalhas que não são tão intensas, mas, enfim, de tempos em tempos, nós estamos em guerra. Agora, não desanime, por favor. Não fique frustrada ou frustrado. Não permita que a falta de resultados faça com que você venha a cansar. Mas sabe aquele cansaço da desistência? Outra coisa que eu tenho percebido, gente, é a dificuldade na oração nesses dias. Parece que quando nós vamos orar, está mais difícil, parece que o céu está fechado. É aquela impressão, aquela sensação, né? De uma dificuldade maior para que a oração possa fluir, possa passar do teto. É um tempo de batalha espiritual. Por isso que você precisa se fortalecer no Senhor e na força do poder dEle. Por isso, gente, que nós não podemos abrir mão desse tempo aqui de oração. É que, na presença de Deus, no altar, é quando nós estamos juntos, é que nós nos fortalecemos. Não somente aqui no canal, mas também na tua igreja, na tua célula. Você precisa desse tempo. Você precisa buscar a Deus. O inimigo, ele quer cortar canal de fortalecimento espiritual para a tua vida. E o canal é a oração, é a comunhão com Deus. Por que nós oramos, meus amigos? Nós oramos porque nós dependemos de Deus. E nós dependemos de relacionamento com Deus. Entende? Ó, escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Não se acanhe, ok? Pega esse tempo de oração nosso e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas recebam edificação. A Bíblia diz, De graça recebestes, de graça dai. Tá joia? Então, vamos orar. Fecha aí os seus olhos e ore comigo agora. Fecha aí os seus olhos, se você pode, né? Se você não pode, mesmo que você esteja aí correndo já, se arrumando para ir ao seu trabalho, talvez à escola, onde você esteja caminhando. Vá pensando, vá concordando com a minha oração, enquanto você escuta, ok? Coloque-se agora na presença de Deus. Tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Meus amigos, somente a presença de Deus pode nos restaurar, ok? Pai querido, nós buscamos agora a Tua presença. Nós te pedimos, venha aqui, Senhor. Espírito de Deus, nós estamos aqui por Tua causa. Por Tua causa. Nós estamos aqui porque nós dependemos de Ti para tudo nas nossas vidas. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, mais do que tudo. E nós Te esperamos, ó Deus. Nós Te esperamos. Venha. Venha sobre as nossas vidas, ó Deus. Venha com o Teu socorro sobre nós, ó Pai. Temos vivido em dias tão difíceis. Ó Deus, querido, há tantos desafios para nós. Temos sido golpeados em tantas áreas. Venha sobre nós agora, Pai. Há um desgaste nas nossas vidas, um desgaste físico. Ó Pai querido, estamos cansados. Ó Deus, há um desgaste emocional. Há um desgaste emocional. Ó Deus, há tanta luta. As tribulações, as provações. Venha de encontro as nossas vidas agora, Pai. E o Espírito Santo manifesta aqui o Teu poder. Vem. Se você fala em línguas, comece a falar um pouco em línguas aí. Uma das formas de depender de Deus é orar em línguas. Porque quando você ora em outras línguas, você permite que o Espírito Santo esteja orando através de você. Que o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, que Ele faça as orações no seu lugar. Entregue-se ao Espírito Santo. Entregue-se à dependência de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder sobre nós, Pai. Pai querido, quero declarar aqui, diante do Senhor, em relação à vida de quem está aqui comigo. O Salmo terceiro, em oração. Da palavra de Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos, ó Deus, os que se levantam contra mim. Meu Deus, olha para as nossas vidas agora, olha para a minha vida. Há um nível de guerra espiritual no qual eu faço parte. Há um nível de batalha espiritual, ó Deus, que diz respeito a esse canal, as pessoas que estão sendo alcançadas. Olha para a vida dessa pessoa que está aqui conectada comigo, ó Pai. Olha, meu Deus, como tem crescido o número dos nossos adversários. São muitos os que dizem, não há para eles salvação em Deus. Porém, Tu, Senhor, és o nosso escudo protetor. Tu és a nossa glória e aquele que exalta a nossa cabeça. Tu és o nosso escudo protetor. Ó Deus, revista-nos com toda a Sua armadura. Revista-nos com Sua armadura. Livra-nos do mal, ó Pai. Livra essa pessoa que está aqui comigo do mal. Com a nossa voz, clamamos, ó Senhor. E o Senhor do Seu santo monte nos responde. Ó meu Deus, nós clamamos a Ti. E venha sobre nós a Tua resposta. Pai, fala conosco, direciona as nossas vidas. Direciona, ó Deus, cada detalhe, cada área das nossas vidas. Senhor, nós nos deitamos e pegamos no sono. Nós acordamos porque o Senhor nos sustenta. Não temos medo dos milhares que tomam posição contra nós de todos os lados. Não temos medo. Levanta-te, Senhor. Salva-nos, Deus nosso. Pois desfere-se um golpe no queixo de todos os nossos inimigos e quebra-se os dentes deles. Desfere agora, Senhor, um golpe no queixo dos demônios que se levantam contra nós. Que toda armadilha satânica, que é, ó Deus, preparada contra as nossas vidas, contra a vida dessa pessoa tão amada que está aqui comigo, seja agora destruída no nome de Jesus. Que todo mal, toda opressão espiritual, toda inveja, seja quebrada, caída por terra no nome de Jesus. Deus, do Senhor é a salvação e a tua bênção esteja sobre o teu povo. Eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo. Eu declaro a bênção sobre essa pessoa que está aqui conectada comigo, no nome de Jesus. Amém, meus amigos? Seja fortalecidos aqui com essa oração, ok? Que honra você me dar de participar aqui comigo. Saiba que eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com esse canal. Por isso que eu estou aqui pagando esse preço, que é alto para mim, mas que é prazeroso. Faz parte do chamado que Deus tem para a minha vida. Amém, gente? Gente, escreva nos comentários os pedidos de oração de vocês. Me ajudem a criar o efeito multiplicador, mandando para o máximo de pessoas que vocês puderem. Amanhã, gente, eu quero orar pelas finanças, ok? Finanças. Você não pode ficar de fora. Ok, pessoal? Eu vou desligando aqui já. E eu espero vocês amanhã, então. Deixa eu só ver um detalhezinho aqui. Espero você amanhã, então, no meu próximo vídeo, orando por finanças. Tá joia? Abraços.